O tempo só parou Tropado complexo, já tá fixeira Troca de tiro intensa, aplica Voa muita bala em cima dos cana Depois da opera, bebendo bucana Chava de coque, joga no meu copo Coisa do reggae, sou nego, eu posso Quatro, atrote a forte, colo a quinta no pote Trontado complexo, reabra que prova A Sonya e o Todd, já tamo na faixa Com balinha, maconha muito baseada Tô nem tá bolado, muito envoltado Dois tira pra cima dos cana, fardado Esqueira do jaca te pega, bolado Na cama só tapa de quatro, de lado Pira safada, não para, não para Com dedo na boca, pedindo mais vara Gêmeo meu fogo, sou filha da puta Me mama enquanto aperta da puta Os cana já brotam, nós ganha de fogo A granada nascenta, joga no aviador Cria de favela, só menos satais Pega no pé, no peso tem Nike Pega, matou a escola e faz a X9 Mandada, nós te buscam em casa Bloque do Vasco, AK do Flamengo Alemão deixa o teu sangue escorrendo Eu vendo drogas é desde pequeno Vou ser criado no apartamento Botei no clipe arma de verdade Primeiro trap real, você sabe Tu não admite, mas isso é verdade Primeiro trap real, você sabe Fala, fala que eu não troco de flow Eu troquei tiro menor na Moscou Invejoso pode parar de show Faço 20k só em cada show Tô de pistola, ela de anel da Pandora Mano eu larguei a escola Sou muito rico agora Tenho só mulher gostosa Menor tenente da bola Glock do Vasco, AK do Flamengo Alemão deixa o teu sangue escorrendo Eu vendo drogas é desde pequeno Vou ser criado no apartamento Glock do Vasco, AK do Flamengo Alemão deixa o teu sangue escorrendo Tô vendo drogas é desde pequeno Vou ser criado no apartamento Aposto ocorrida quando vê a tropa Só madeirada se brota na reta Encosta na carga, o choque te acerta Bateram no rádio que é dia de opera Fazer com os cria piranha que é vral Depois do baile é foto de fal Senta pra LX e pra tropa do mal Ela quer grana, mas hoje é só pau Puta na garupa, joga e empina a bunda Fuzil de luneta pro chefe da fuga Certo de lado, de corte, é de frente AK do Flamengo, uma Glock fluente Kank de galo, AK remetente Se botar a cara, ficar sem bigode O whisky do cara em Viquita E la corte da puta jogando pros cria de Glock Glock do Vasco, AK do Flamengo Alemão deixa o teu sangue escorrendo Eu vendo drogas é desde pequeno Vou ser criado no apartamento Glock do Vasco, AK do Flamengo Alemão deixa o teu sangue escorrendo Eu vendo drogas é desde pequeno Vou ser criado no apartamento Tchau